O Michael disse que fazia parte de um projeto maior, confidencial e compartimentado. O que pode explicar por que é tão secreto? Me pediram para modificar esse software existente e desenvolver um trapdoor. Eu sei que o Danny disse que ele falou alguma coisa sobre alterar o software Promise. Um trapdoor é qualquer tipo de função que uma pessoa pode usar para invadir um sistema. Ele chamava de trapdoor na época, mas é um backdoor no software para que o governo pudesse fazer o que quisesse com ele. Eles queriam vender o Promise para outros governos e espionar o que eles estavam rastreando. Então foi isso que eu fiz. Ele disse, você coloca um backdoor, vende para agências de inteligência estrangeiras, pode ver tudo o que eles estão usando no software para espionar. Essa história envolve a Agência Central de Inteligência vendendo um programa de computador para nações estrangeiras. Este programa supostamente permitiu que a CIA espionasse as agências de inteligência que o compraram. Conseguimos localizar duas testemunhas dessas negociações. Testemunhas que agora temem por suas vidas. O nome dele é Michael Hickonoshilto. E ele diz que foi o responsável por modificar o programa Promise para que pudesse ser acessado pela inteligência americana. O nome dele é Michael Hickonoshilto.